Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver mais alguns finais de blues. Vou mostrar aqui mais dois finais que eu acho muito legal, que é o seguinte. O primeiro final é um final bem clássico, bem tipo do blues, que é esse aqui. Mais uma vez. O que eu estou fazendo aqui? Então eu vou pegar aqui com o meu dedo 5 o Dó. E o meu dedo 1 aqui, o polegar, eu vou fazer um cromático aqui, começando pelo Si Bemol, na mão esquerda. Eu vou pegar Si Bemol, Lá, Lá Bemol e Sol. E na mão direita eu vou pegar Terças, né? Começando aqui Mi e Sol. Respondendo aqui no Dó. Aqui eu vou descer também cromaticamente. De Mi e Sol, vou descer para Mi Bemol e Sol Bemol. Depois eu vou pegar Ré e Fá E terminar em Dó e Mi. Vai ficar assim, ó. Mais uma vez, bem lento. E aí eu vou terminar aqui no Dó sustentido de sete e nove. E Dó sete e nove. Certo? Então, mais uma vez esse final. O outro final aqui, o final também é bem clichê, bem usado, é esse aqui, ó. O final é o seguinte. Se eu quiser terminar o blues, eu posso fazer o que eu fiz aqui, né? Então, Dó maior, Dó sétima, Fá maior, faço o Tânio diminuo e aqui um Dó com baixo em Sol. E aqui eu fiz essa linha melódica. Sol, Si, Bemol, Si e Dó. E finalizo em Dó sete e nove. Ficaria. Agora, se eu não quiser terminar o blues e voltar ele novamente, eu posso fazer, em vez de no final fazer isso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz um Sol sustentido sétima e um Sol sétima, um aqui implementado no caso. No caso, eu abri ele aqui, eu coloquei a sétima aqui no polegar. Fá sustentido, a terça, Dó, Mi bemol e o A bemol lá na ponta. Então, ficou. E aqui o acorde de Sol. Eu peguei aqui Fá e Sol, sétima e tônica. A terça, a quinta aumentada e a tônica lá na ponta. Então, a abertura foi essa. Mais uma vez esse final. Então, é isso aí. Até uma próxima.